Fala galera, bem vindos a mais um Board Game Don'ts. Hoje estou muito feliz, a gente divulgou ontem no Leopédio o canal e está bombando. Obrigado pelos comentários aí galera, vamos continuar para a gente começar então a criar mais conteúdos de Board Game Estratégia. Hoje a gente vai então dar continuidade a série de Terra Mística das raças e a gente vai falar um pouquinho das Swarmlings. Então é uma raça super legal, confira aí, se você curtiu o vídeo, não esquece, dá seu like, compartilha, segue nosso canal, aperta no sininho aí para acompanhar nossas novidades e bora pro play! E aí galera, então vamos falar de Swarmlings hoje e novamente temos aí um convidado especial, o Caio Padovan que vai estar com a gente agora. Vou colocar para vocês aí ele na tela. E aí Caio, mais uma raça aí, uma parte 1 de Swarmlings. E aí Caio, o que você está achando do canal? E aí galera, aqui é o Padovan de novo. Estou curtindo muito o canal, várias estratégias diferenciadas aí para vocês e bora pro play! Bora pro play, é isso mesmo galera! Então vamos falar de Swarmlings. Swarmlings hoje é tão difícil falar esse nome né Caio, mas tudo bem. Vamos falar de Swarmlings hoje. Swarmlings é normal. Então galera, se você curtir, não esquece aí de deixar um like, compartilhar o canal e vambora, bora pro play! Swarmlings pessoal, então vamos aí agora descobrir um pouquinho dos poderes da raça do Swarmlings. Eu começaria falando um pouquinho, tem bastante coisa diferente nessa raça. A primeira coisa é que ele começa com um de culto em todos os cultos. Isso é bem legal da raça deles. Depois a gente vai falar um pouquinho especificamente do culto, mas isso é bem legal. Ele tem um Stronghold, um poder que é essencial pra raça dele, dado que tudo aqui é muito caro. Você percebe que a casinha é 2 de trabalhador, 3 de moeda. O posto comercial é 3 trabalhadores, 4 de moedas, podendo ser 8 moedas se você não tiver vizinhos. E assim, ele tem um custo muito alto de construir estruturas. Então o Stronghold, quando você executa ele, você ganha a habilidade de você transformar de graça da casinha pra casa de comércio. Então sem pagar nenhum custo você consegue construir uma casa de comércio. Isso é uma vantagem bem grande pros Warrens, a gente vai ver ao longo da explicação porque que isso é uma vantagem. E outra coisa também aqui no Stronghold, na Fortaleza, é que você ganha 4 de poder. Então você agiliza muito o giro dos poderes aqui nas 3 bandejas, tá bom? Isso é bem legal dele, a gente vai falar disso também. Outra coisa, no Santuário dele, você ao invés de ganhar só mais um Priest, você ganha 2 Priest. Ele é bem parecido com o Darklings, pra quem não viu o vídeo do Darklings eu vou colocar aqui, tá bom? Ele é bem parecido, tem então o Santuário, com 2 Priest aí no próximo turno, é bem legal isso também. Outra coisa que é legal falar do Swirlings é que na casa de comércio, diferente da maioria das raças, os 2 primeiros, eles são 2 dinheiros e 1 poder, gira 1 poder só. No Swirlings, esses 2 primeiros, eles giram já 2 poderes. Então assim, obviamente é uma raça que você vai focar, a gente vai falar um pouquinho do Rush, você vai focar na casa de comércio e ainda mais você vai ter 4 poderes iniciais se você fizer as 2 primeiras casinhas, casas de comércio. E outra coisa que é legal, na última casa de comércio dele, você então ao invés de ganhar 2 moedas, você ganha 3 moedas, diferente de todas as outras raças que ganham 2 moedas em todas as casas de comércio. Então é uma raça potencialmente boa pra ganhar dinheiro e boa pra girar poder, né? Você tem 4 do seu Stronghold e você tem aí mais todas as suas casas de comércio com mais 2 de magia. É bem legal. E outra coisa que é legal, que a gente falou em outros vídeos, é que Swirlings então começa com 2 trabalhadores de bônus iniciais. Sem ter casinha, ele já começa com 2 aqui, né? E aí depois, obviamente, você vai descobrir nas casinhas, você então vai ter no trabalhador. E outra coisa, pessoal, que todo mundo esquece quando joga com Swirlings, é que quando você executa uma cidade, eu já esqueci várias vezes, você ganha 3 trabalhadores quando você completa então uma cidade. Isso é muito legal pro Swirlings, dependendo da cadência de jogo que a gente vai ver. Você construiu uma cidade, às vezes no segundo, terceiro turno, você já ganha 3 trabalhadores, você consegue executar muitas outras coisas. Então é bem legal juntar essa estratégia de cidade com Swirlings. Um último ponto aqui, e eu falo no vídeo dos jogos comentados, eu vou colocar aqui jogos comentados 2, parte 2, tá bom? A gente fala um pouquinho de Swirlings, eu joguei com Swirlings nesse jogo, e fala um pouquinho das bandejas aqui de poder. Ele já começa com 9 poderes. Depois a gente vai ver como utilizar os poderes aqui pra fazer ação de magia, né? Mas você pode ter estratégias que utilizem rapidamente esses poderes aqui, bom? E aí, Caio? Alguma coisa a complementar, adicionar? O que você acha? Sim, tenho mais alguns comentários, sim. Sobre quando se forma a cidade, é muito bom pra eles ter esses 3 trabalhadores, por causa que os Swirlings, assim como os engenheiros, eles são uma raça que dependem muito de trabalhador. Vocês vão ver ao longo do vídeo que eles são, como eu já falei no vídeo dos engenheiros, eles são duas raças que têm muitas coisas em comum, embora não pareçam. Então, se você viu o vídeo dos engenheiros, você já vai saber várias coisas que a gente vai falar aqui hoje, por causa que eles têm, de fato, muitas estratégias em comum mesmo. É isso aí, cara. Como o Caio falou, pra quem não viu o vídeo dos engenheiros, coloco aqui pra vocês. É bem legal esse vídeo, a gente fez em conjunto também. E mostra um pouco da diversidade dessas duas raças que são similares ao mesmo tempo, mas, obviamente, tem características bem diferentes. Aberturas de mapa. Pessoal, é muito legal ver esse tipo de estratégia, pra você ter noção de como começar com a sua raça e aonde começar. Caio, onde você normalmente joga com os Swirlings e por quê? Qual a melhor estratégia de abertura aí com as casinhas iniciais do jogo? Bom, os Swirlings, eles lidam muito bem no Oeste. Então, um dos locais mais básicos que tem pros Swirlings e um dos melhores é esse localzinho aqui. Porque você consegue facilmente fazer uma cidade aqui. Tanto os pretos quanto os verdes é apenas uma parte de distância. Então, você já tem quatro lugares aqui, tem acesso muito fácil, que dificilmente vão querer pegar esses lugares de você. Dificilmente outra raça vai estar disputando esses lugares com você. Beats dificilmente vai começar aqui. O Darklings ou o Alquimista dificilmente vai começar aqui. Outros lugares interessantes que tem pros Swirings começarem também. Um que eu gosto bastante é esse daqui. Porque ele permite a gente ligar esses dois lugares com um outro lugar muito bom também. Só que não necessariamente a gente precisa começar nele. Que é esse daqui. Que aqui também é um local muito bom pra já fazer uma cidade nesses quatro locais aqui. É, outro lugar que eu gosto bastante também, cara. É esse daqui do meio, né? Em jogadas não só com Swarmlings, mas com as Mermaids também, as Cereias. É sempre legal ter essa conexão, né? Eu falo que tem uma cidade aqui, aí tem uma cidade aqui, tem essa possibilidade aqui. E tem essa possibilidade aqui embaixo. Então, você cria uma flexibilidade pras raças de azul, né? Pra raça da água. É legal, então, você pegar essa conexão. Aqui você pode criar rapidamente também uma cidade aqui pra baixo. E ter essa conexão aqui das duas águas aqui embaixo. Mas eu acho esse local aqui mais interessante pra Sereias do que pro Swarmlings. Porque esse aqui é um local que liga os dois rios. É o único local azul inicial que liga os dois rios. Então, você de fato tem essa cidade aqui possível pro Swarmlings. E se você conseguir fazer uma ligação com ela, de fato é uma boa cidade. Embora eu considero mais fácil usar essa parte de cima aqui pra ligar as suas cidades do que tentar fazer uma cidade aqui no meio, que é um pouco mais complicada. De fato, depende muito das raças que vão ter no jogo, né? Então, se você tem um Nomad, aqui vai ser mais tranquilo. Se você tem um Halfling, aqui no meio vai ficar tranquilo também. Mas se você tiver um Wits que cai aqui, aí já dificulta essa estrutura de cidade aqui no meio. Já dá uma sambada aí, né, cara? O problema daqui é que os locais que são bons pros Swarmlings são todos muito concorridos. Porque os locais que são bons pra ele, dado que provavelmente já vai ter uma cidade aqui, então você não vai querer vir aqui pra esquerda, só vai querer vir aqui pra direita. Vindo pra direita, os locais que são melhores é esse daqui, esse e esse. Esses locais são muito concorridos por outras raças. É muito comum ter uma Witches aqui, ou Auren, é muito comum ter um Cultista aqui, ou ter um Halfling aqui no meio. Então, assim, são locais muito concorridos pra os Swarmlings e acaba dificultando uma cidade aqui que talvez te force a tentar subir aqui ou descer com uma ponte. Pessoal, algumas estruturas iniciais pros Swarmlings, a gente já falou ali em Poderes da Raça, a gente falou que o objetivo do Swarmlings, no começo do jogo, é rushar Stronghold. Não tem como. Então ele vai fazer o Stronghold, não vai se preocupar com o Culto, ou seja, não vai se preocupar com o Culto inicial ou o Favor inicial, ele vai se preocupar em ficar mais barato pra ele construir a Casa de Comércio. Então a primeira coisa que ele faz é isso. Outra coisa também, que a gente sempre fala, é que nas raças cada um tem um objetivo. Pra você ter uma pontuação muito boa, competitiva, de ganhar realmente de fato com eles, a ideia é você ter três cidades, né, Caio? Isso acho que é muito do Swarmlings, né? É, eu considero três cidades praticamente obrigatório pra você fazer enquanto você tá jogando Swarmlings, embora se você tentar focar bastante em Culto e fazer uma cidade a menos, é uma outra possibilidade possível. Mas eu particularmente não gosto tanto. Eu gosto de focar nas três cidades, porque o Swarmlings tem muita facilidade nisso, e conseguir a quantia de Culto, a quantia de pontuação com o Culto que der. Geralmente você tentar avisar a ganhar no mínimo um Culto ali e manter uma posição razoável em vários outros, porque como vocês viram, os Swarmlings começam já com bastante Culto. Então, recapitulando aí, turno um, você vai ter que ir direto pro Stronghold, com o Stronghold você já faz uma outra Casa de Comércio, e dado que você vai ter o Stronghold numa Casa de Comércio, você já vai praticamente ter uma cidade formada ali no meio. Poderia ter um Strong aqui. Se você conseguir uma pá, você já poderia colocar uma casinha aqui. Então, recapitulando aqui, você fez o Stronghold, você já vai ter acesso a uma ação que permite você construir uma Casa de Comércio de graça. Você pode fazer uma Casa de Comércio logo no primeiro turno, aliás, você deve fazer uma Casa de Comércio logo no primeiro turno. Você já vai ter uma cidade praticamente formada, se você tiver essas duas construções juntas aqui. Então, Swarmlings é uma raça que tem muita facilidade em fazer cidade, mas, ao mesmo tempo, você tem uma pressão muito grande por expandir, por causa que você, todo turno, é obrigado a fazer uma Casa de Comércio, e isso faz com que você fique sem a sua renda inicial de trabalhador. Então, isso vai aumentar a sua renda de moeda, vai aumentar a sua renda de magia, mas vai cortar a sua renda de trabalhador. E, além de cortar a sua renda de trabalhador, as suas casinhas, elas têm um valor aumentado em trabalhador. Então, assim, você vai ter que correr muito atrás de expandir, e vai ter que correr muito atrás de conseguir trabalhador para você conseguir manter um fluxo de trabalhador ao mesmo tempo que você vai expandindo rapidamente as suas Casas de Comércio. Vizinhos, Caio. Tá bom, falamos aí das estruturas, algumas cidades. O que você acha dos vizinhos, os principais vizinhos, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, quanto a vizinhos, para os Swarmlings, tenha em mente que, embora você precise praticamente só de uma Casa de Comércio para você fazer ao longo do jogo todo o que você precisa de vizinhos, tenha em mente que, mesmo assim, é bom você ter vizinhos dado as comemorações. Então, assim, a primeira Casa de Comércio é praticamente obrigatório você fazer com o vizinho junto com você, porque você pagar oito moedas para fazer uma Casa de Comércio é caríssimo, é insustentável você pagar esse valor. Você teria que... O ideal é você pagar quatro na primeira Casa de Comércio. Dado que você pagou quatro, ainda assim é bom você continuar tendo vizinhos, principalmente pelas comemorações. Embora você não vai mais usar na Casa de Comércio ao longo do jogo todo, provavelmente. A Casa de Comércio toda você vai evoluir pela habilidade do seu Strong. E aí, quais são os vizinhos legais para o Swarmlings T? Aqui na esquerda, o mais importante de falar é que os vizinhos amarelos e vermelhos, que geralmente são os Nômades ou os Magos do Caos, esses vizinhos, eles são muito bons aqui na esquerda, por causa que eles não vão concorrer em nada com os seus quatro territórios que você quer. E eles vão te fornecer muitas possibilidades de comemorações aqui, porque eles vão ter todos os terrenos adjacentes aos seus quatro terrenos. Então, é muito bom para os Swarmlings terem esses dois vizinhos aqui. Tem uma outra raça que talvez ajude, mas você tem que prestar atenção, obviamente, que é os Engenheiros aqui. Normalmente, o que a gente fala, a gente até falou no vídeo dos Engenheiros, o Engenheiros, ele dá uma ruchada para esse daqui, então ele fica um, dois, três, com uma ponte, obviamente. Ele precisa de um quatro, às vezes não, ele faz um santuário e aí fica só com esses três como uma cidade. Mas, obviamente, ele vai pegar esse vermelho e vai pegar essa montanha aqui. O que favorece para o Swarmlings é que ele pode fazer uma cidade como o Caio falou para cá, pode, então, ter duas opções de casinha com essa cidade aqui e fica com o vizinho, que é o Engenheiros aqui. Então, o Engenheiros, na medida do possível, obviamente, ele começa aqui e uma aqui, normalmente, eles são vizinhos razoáveis, apesar de competir com você nas montanhas, nas florestas, são vizinhos possíveis de você ter. Só, agora vamos falar, então, de favores, poderes de magia e também os pergaminhos. E aí, Caio, qual que é a recomendação, o timing aí de pegar um templo, já que a gente rucha Stronghold com Swarmlings? Como a gente vai ruchar o Stronghold no primeiro turno, você não vai ter que se preocupar tanto com o templo logo no começo. Porém, no segundo turno, é interessante você já tentar começar a fazer um templo. Os melhores favores, assim como de muitas outras raças, eu iria atrás do favor da casinha. Para os Swarmlings, os favores de renda, eles não são tão bons, porque, ao contrário dos Engenheiros, que eles dependem que essas rendas extras são muito bons para eles, porque tudo é muito barato para eles, para os Swarmlings, é o contrário. Essas rendas adicionais aqui dos favores de renda não são boas para eles, não são tão boas para eles, por causa que você já tem um custo muito alto e já tem um fluxo muito grande de renda, tanto de trabalhador, de magia, de moedas, já vai ter um fluxo de renda muito grande, então você pegar isso daqui não é muito bom para você, não. Segunda opção para os Swarmlings, se for logo no começo do jogo, o favor de casa de comércio. Outra opção que também é interessante para os Swarmlings é esse favor aqui, mas geralmente ele é um pouco melhor já mais direcionado para o final do jogo, em que você vai começar a ter quatro casas de comércio. Eu gosto bastante desses três para a maioria das raças, obviamente. Eu destaco sempre esse daqui, o azul, para o Swarmlings. Swarmlings. Que raiva. Uma hora vai, uma hora vai. Eu destaco sempre esse azul para o Swarmlings, porque de fato ele faz muita casa de comércio, pelo menos uma. e essa aqui normalmente na maioria dos jogos, o pessoal rush então já não vai ter como pegar ela mais, mas também é outro favor bem poderoso. E isso aqui, mais como o Kai falou no long term aí do jogo. Em pontuação, essa daqui costuma dar um pouco mais, porque mesmo você fazendo casa de comércio todo turno, você não tem uma possibilidade, igual outras raças tem, de você pegar e fazer um monte de casa de comércio ao mesmo tempo. É esperado que você faça mais do que oito casinhas do turno dois até o turno seis. Então assim, esse daqui ainda costuma dar um pouco mais de pontuação, mas como o Matheus falou para o Swarmlings, esse favor aqui também é muito bom. Beleza, pessoal. Agora falando um pouquinho de bônus de turno, bônus inicial do turno, os pergaminhos. Caio, o que você acha? Quais são os melhores pergaminhos aí para o Swarmlings? Bom, esse daqui vai ser bem parecido com os engenheiros. Então quem viu os vídeos dos engenheiros já vai ter um spoilerzinho aí. Como eu falei, os Swarmlings dependem muito de trabalhador, assim como os engenheiros. Porém, os Swarmlings eles têm uma dependência maior do que os engenheiros em pá. Então assim, para os Swarmlings é essencial esse favor. Eu diria praticamente obrigatório você ter esse favor, porque você tem uma necessidade de expandir muito grande, porque como eu falei, você tem todo turno que fazer uma casa de comércio. Você é obrigado a fazer uma casa de comércio, praticamente. Então você tem uma pressão muito grande para você expandir, porque você precisa de recursos de trabalhadores todos os turnos. e como você consegue recursos de trabalhador, uma forma é você expandindo e colocando uma casinha lá que vai te dar uma renda de trabalhador extra. Esse favor aqui é muito interessante para os Swarmlings, porque ele já vai ter Strong logo no primeiro turno e ele vai precisar de trabalhador. Então assim como os engenheiros, esse favor aqui é muito útil. Embora para os engenheiros geralmente é mais útil pelos trabalhadores, e para os Swarmlings é útil pelos dois. Esse favor aqui também é bom, só que é mais só pontuação, porque você sempre vai ter um monte de casa de comércio com os Swarmlings. E também o trabalhador. Aí fora isso, esse pergaminho aqui até serve, embora essa renda de magia que não é muito útil para os Swarmlings, porque você já vai ter uma renda de magia muito grande, como eu já falei. Se pegar esses três a mais aqui não é tão útil, mas pelo trabalhador pode ser útil dependendo da sua necessidade. Aí fora isso, os outros favores, os outros pergaminhos eles são mais circunstanciais. Se você tiver com pouca grana, esse daqui pode ser útil. E Padre também é útil assim como para todas as raças. Esse favor aqui, que é muito útil para muitas raças, ele é praticamente inútil para os Swarmlings. É, acho que os principais são esses, né, cara? Como você falou, esses daqui, cara, se tiver no jogo é uma grande vantagem para os Swarmlings, porque ele tem o básico, né? Ele tem 4 pontos de vitórias para o Stronghold, 2 pontos de vitória para a casa de comércio, uma Paca essencial e trabalhador, e muito trabalhador. O que atrapalha é ter muito de poder, porque não é uma coisa que você precisa durante o seu jogo. Mas, se você tiver esses 3, que é o básico, acho que você já pode trabalhar muito bem no seu jogo aí, na sua cadência de jogo. Agora, falando um pouquinho de magias, pessoal, como o Caio disse ali nos pergaminhos, a gente precisa muito de trabalhador, a gente precisa muito de pá. Então, obviamente, os poderes que os Swarmlings mais pegam durante a partida são esse daqui, que é de duas pás, esse de uma pá, pega muito, e esse aqui de dois trabalhadores. Obviamente, os outros com possibilidade de sete de dinheiros, é sempre uma opção para qualquer raça, mas ele tem, ao longo do jogo, três, quatro, ele já vai ter uma estrutura de quatro, três casas de comércio e já vai ganhar muito dinheiro por turno. Obviamente, ele precisa de muito dinheiro para construir as estruturas dele, porém, é uma possibilidade para todas as raças e os sete de moedas. O ideal é você tentar pegar o máximo possível desse poder para você conseguir expandir o máximo que você conseguir. Poderes, esse daqui, esse daqui, ele vai ser sob demanda. O ideal é você tentar focar tudo o que você consegue nesse daqui para você conseguir expandir mesmo e você conseguir a sua renda de trabalhadores, você conseguir através dessa magia ao invés de tentar conseguir por essa daqui. Embora, muitas vezes, você vai se ver que não tem saída e vai ter que pegar essa magia aqui de trabalhador, que ela não é tão boa porque era um custo muito caro para dois trabalhadores, mas, como eu falei, os farmings precisam de muito, como o Matheus já falou, os farmings precisam de muitos trabalhadores, então, você vai se ver tendo que pegar essa magia aqui, mesmo ela não tendo um custo-benefício tão bom quanto teria essa daqui, por exemplo. Então, galera, vamos agora falar um pouquinho da cadência, da cadência de turno, como que a gente, então, tem uma melhor estratégia para todos esses styles aqui de turno. Caio, o que você recomenda, o que você gosta? Eu tenho sempre uma preferência para jogar com os warmings, obviamente, eu sempre observo o turno 1 para ver se tem uma vantagem de construir o Stronghold na primeira e ganhar 5 pontos de torio. Ele gasta muito, muito recurso para fazer, então, é óbvio que ter eles no primeiro agiliza muito, ajuda muito a pontuação final dos warmings. Não é uma obrigação, mas, obviamente, lembrando, probabilidade, estatística, você tem uma chance maior de ganhar. Tem uma outra possibilidade também que vai te dar uma boa pontuação, ambas as casas de comércio aqui embaixo são muito boas para os warmings, porque você vai obrigatoriamente fazer duas casas de comércio no primeiro turno, então, você vai fazer 6 pontos com a casa de comércio. No turno de casas de comércio no primeiro turno, todo mundo vai fazer casas de comércio, então, você estaria ganhando uma diferença de 3 pontos, enquanto com esse daqui, você estaria ganhando uma diferença de 5 pontos para quem não faz o Strong no primeiro turno. E aí, vai depender das raças que estão contra você. Se tiver um Nômade aqui, por exemplo, você vai sair no 0x0 em relação a ele. Mas, é que nem o Matheus falou, duas boas possibilidades aqui, Strong no primeiro turno ou caso de comércio no primeiro turno. É, acho que outra coisa legal que eu vejo também é o turno de cidade no turno 2 ou no turno 3 é muito fácil, é muito possível você ganhar 5 pontos de vitória para fazer uma cidade. E, óbvio, lembrando do poder da raça, você constrói uma cidade e ganha 3 trabalhadores para, então, aumentar realmente seus recursos e fazer outras coisas. É, outro motivo de ser muito bom é esse turno de cidade aqui no... Eu apontei para a pá. Eu não ia falar da pá, mas a pá é boa também. Outro motivo de ser muito bom é que quase ninguém vai conseguir competir com você nesse aspecto. Talvez até nenhuma outra raça faça uma cidade no segundo turno e só os Swarmings façam. Dado isso aqui, você realmente consegue sair um pouco na frente dos outros. A chave rola no começo é bem boa porque você consegue ganhar pontos que os outros jogadores não estariam ganhando. Acho que outra coisa muito legal dos Swarmings que a gente falou no Poderes da Raça e a gente vai falar um pouquinho agora no culto depois disso, é que ele já começa com um culto em todos os cultos. Então você facilmente chega em quatro pegando aquela casinha, aquele slot de três nos cultos. Então você facilmente chega em quatro. Então, uma melhor possibilidade e você vai precisar de muita pá durante o jogo, como o Kai falou, é um dos poderes principais que a gente pega, que é as duas pás, o pergaminho de pá, é sempre interessante pegar, é ter esses tiles de quatro de culto pegando uma pá. Isso é muito legal para os Swarmings porque facilmente você pega uma sempre no turno. Então, na cadência do turno você tem que observar de cultos estão, por exemplo, se você pegar um Stronghold que tem air e aí você tem então uma casa de comércio com air, você tem a chave que a chave é sempre com earth e aqui no final, você, sei lá, no quarto, no quarto turno você tem mais um desse e depois vem o templo no quinto turno, é legal porque você se concentra em dois cultos, terra e ar, e você então consegue fazer uma cadência bem legal. Então, construindo Stronghold, talvez colocando um priest de pergaminho logo no air para você ganhar dois trabalhadores mais uma pá e no terceiro turno, você faz uma cidade já podendo então fazer, ou utilizando o poder para pegar um priest e pegando quatro de earth também que já vai tirar quatro de moedas aqui e você tendo esses dois e você já ganha muita moeda no quinto turno aqui com esse tire. Então, você pensar nessa estrutura, nessa cadência que vai te favorecer não só para pegar pá, não só pela sua estratégia de fazer um Stronghold no primeiro turno, fazer uma cidade no segundo turno e você então ter essa possibilidade aqui das magias, dos cultos e ganhar muita moeda e muito trabalhador e você ter uma chance muito maior de ganhar no jogo. Pessoal, acho que outra alternativa que tem muito jogo que tem cidade no final, cidade aqui, cidade no quinto turno, cidade no sexto turno e é uma possibilidade, não que seja melhor, porque o Swarlins ele tem a vantagem de você ganhar três trabalhadores quando executar uma cidade, mas se tiver, você tem a capacidade, o Swarlins tem uma capacidade de juntar, de concentrar as cidades e executar tudo de uma vez. Então, já peguei jogos de fazer duas cidades igual o Witch faz, já peguei de fazer mais de duas cidades no sexto turno, às vezes dá para fazer as três cidades no sexto turno, mas o defeito disso, ou seja, a contrapartida disso é que você perde muito recurso, você poderia até aproveitar isso antes, mas é uma opção, tá bom, pessoal? Agora, pessoal, vamos falar de cultos. Vai lá, Caio, o que você manda de cultos aí para a gente? Bom, para o Swarlins vai ser bem parecido com os Engenheiros, a diferença é que os Engenheiros começam todos no zero e os Swarlins começam todos no um, que já é uma vantagem legal, é uma das raças que mais começam com cultos. No começo e meio do jogo é muito interessante você focar em renda o máximo que você conseguir aqui e aí para o final do jogo já começar a pensar de fato na pontuação, porque você vai estar concorrendo em praticamente todos os cultos com os Swarlins, vai conseguir uma pontuação boa de cultos com ele geralmente, a menos que tenha uma raça muito focada em cultos, que aí você vai acabar perdendo muito ponto por causa disso. Uma estratégia muito interessante que tem, que eu particularmente nunca fiz, mas a gente sempre usa muito aquele manual do Terra Mística, aquele guia básico que o Matheus vai colocar na descrição. Então uma estratégia muito legal que tem que é citada naquele manual, é você, se você conseguir fazer uma natividade logo no segundo turno, você pegar o bônus de duas chaves e dois cultos, se você não investir mais nada em cultos, você já estaria aqui. Se você colocar qualquer padre na posição 3, você já viria direto para cá. Então assim, é muito forte, você acaba saindo muito na frente nos cultos e vai acabar reduzindo aí as suas surpresas de alguém estar lá na frente, pega as duas chaves, te passa no monte de culto. Pessoal, uma coisa que a gente falou no vídeo é que o Swarlings já começa tudo com 1. Então esse slot de 3 aqui é super importante para ele, para você olhar para a sua cadência de turno, os tiles de turno, e se planejar em maximizar os seus recursos, seus ganhos de recursos com o Pritch. Porque você tem que colocar ele sempre no 3, obviamente você tem uma grande vantagem, não falando da estratégia de puxar a cidade de dois cultos, mas falando inicialmente que você já com o Pritch, você pode pegar um pergaminho inicial com o Pritch e já ir para 4 em 1. Então já no meio do jogo, no long term, você já tem um recurso extra pela cadência dos turnos, tá bom? Então é bem interessante isso, já começa com o dar uma grande vantagem para você. E agora galera, chegou o Don'ts, chegou o momento aí das jogadas, das experiências boas que a gente tem, né cara? então de contar um pouquinho esse momento divertido e ao mesmo tempo hilário, mas Kai, um Don'ts, o que você não faria, o que você não recomendaria o pessoal fazer aí no jogo do Swarmlines? O pessoal fazer aí no jogo do Swarmlines? Do Swarmlines? Eu acho que para o Swarmlines o principal Don'ts é não esvazie as suas bandejas de magia, não fique jamais com menos do que 6 de magia, 6 pedrinhas de magia, como chama aquilo? Não fique com menos de 6 daquela paradinha lá. É, 6 magias, né, nessas cumbucas, né, cumbucas 1, 2 e 3. É, não fique jamais com menos do que 6. Uma pela razão óbvia que você vai perder as duas passas, vai perder a magia das duas passas, você nunca mais vai poder usar se você tiver com 5 ou menos. E outra coisa, é que você vai ter um fluxo de magia muito grande. Então nos últimos turnos você vai facilmente gerar 10 ou 12 de magias. Eu tenho um Don'ts aqui que um amigo nosso fez uma vez. É, pessoal, não façam isso com raças que você precisa essencialmente a sua estratégia de ir em torno do Stronghold. Então, pessoal, não deixem de fazer na primeira, no primeiro turno o seu Stronghold. Por mais dolorido que seja, se você pegou a raça e você não tem vantagem nesse turno 1 aqui, faça seu Stronghold. Porque realmente o Swarmines não funciona sem esse poder de transformar a casa de comércio. Tem muita desvantagem nisso. Como outras raças também. Lembrando também que é sempre bom você ter casinhas disponíveis para você ter um fluxo de trabalhadores com os Swarmines. Porque se você ficar evoluindo todos para a casa de comércio, vai ficar sem trabalhador, vai ser obrigado a pegar isso aqui, vai ter que ficar pegando só os salvadores dos trabalhadores para, ainda assim, você fazer no máximo uma casinha. Então, é uma coisa complicada. Você tem que... Todo turno você tem que fazer uma ou duas casinhas, pelo menos. Então é isso, pessoal. Isso é a estratégia de Swarmines, né? A parte 1, obviamente, a gente vai poder fazer a parte 2, a parte X aí, falando um pouquinho mais do meio do jogo, do longo do jogo. De fato, o Swarmines é uma raça poderosa. A gente vê, tem muita gente que joga com eles no campeonato da Snellman, então é bem legal. Pessoal, então é isso. Se você curtiu o vídeo, dá um like aí, compartilha com seus amigos, segue nosso canal, dá um clique aí. Caio, muito obrigado de novo pelo vídeo aí, cara. Mais um pouco de estratégia para a galera aí. E vamos, vamos que vamos, vamos construir mais informações para o pessoal, né? Agradeço aí também a oportunidade também, Matheus, de fazer parte do canal, de estar te ajudando a gravar os vídeos aí, está sendo bem legal. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser complementar alguma coisa, quiser falar com a gente, é só mandar mensagem lá que a gente responde. É isso aí. Cara, só como novidades, a gente então abriu o canal lá no Ludopédia. Eu estou muito feliz com isso. Também coloco lá à disposição, mandem críticas, porque eu falo que estratégia discutida é aquela que a gente fica sempre colocando ponto de vista, nunca tem fim, né? tem muitos poréns. Então, pessoal, se você quiser saber mais estratégia, só seguir lá, mandar seu comentário, tá bom? E por hoje é isso. Fica aí com o Rock and Roll no final e bora. Falou aí, galera. Valeu. Falou, galera. E aí, E aí, E aí, E aí,